Nossa repórter tira suas dúvidas sobre motor turbo. É com você, Camila! Tem muita montadora investindo forte no motor turbo, inclusive oferecendo exclusivamente esse tipo de propulsor nos seus modelos. Mas além da potência, tem muitas dúvidas atreladas a esse tipo de motor e é por isso que eu vou chamar um especialista dessa área. Vem cá, Ronaldo! Ele é da Honda, mas dá para falar um pouco aí no aspecto geral, pelo menos assim, para a gente entender um pouco sobre a questão de consumo. Vamos falar de consumo de combustível, porque quando a gente pensa em acelerar mais, mais potência, a gente também pensa que vai gastar mais gasolina. E às vezes não é tanto, não é verdade? Não, é verdade. O motor turbo vem conciliar alta potência com baixo consumo e baixo nível de emissões de poluentes. Então você consegue, por exemplo, numa condução urbana, onde você não tem quase a solicitação do acelerador, o motor trabalha com praticamente um motor aspirado convencional. Então, como o motor tem uma capacidade volumétrica menor, por exemplo, falando aqui do Civic, os motores aspirados são 2.0 e a versão turbo é 1.5. Então, principalmente no consumo urbano, a gente nota uma redução do consumo devido a essa capacidade volumétrica reduzida. Se você me perguntar sobre durabilidade, ambos os motores, tanto seja aspirado quanto com a tecnologia TSI, a durabilidade é a mesma. Os requisitos de teste e certificação do produto que a Volkswagen coloca são bastante fortes, bastante severos e ele tem que atender esses requisitos. E ele atende com facilidade tanto o motor aspirado quanto o motor turbo alimentado, no caso com a tecnologia TSI. Talvez a desvantagem seja só no primeiro contato, na hora de comprar o carro, que é um pouquinho mais caro por conta dessa tecnologia incluída na toda essa pesquisa, nessas vantagens posteriores, não é verdade? Sim, inicialmente os motores turbo, obviamente tem mais equipamentos, além do intercooler, outros equipamentos de vai-se em volta do turbo, que acaba encarecendo um pouco. Mas a gente acredita que com a massificação da aplicação dos motores turbo, a gente consiga reduzir os custos e trazer mais vantagens para o nosso cliente. Obrigado.